Terminou? Vou trazer pra vocês, daqui a pouco continuo aqui com o Fábio rapidamente pra gente desenvolver o confinamento. Outro casal terminou, outro casal. Ator da Globo, acho que ele também fez novela aqui na Record. Acho que fez. Eu acho que sim. Danton Vig, anuncia, ali ó, anuncia fim de casamento com Camilla Serkes. Após 10 anos, a notícia é do splash, gente do céu. O Danton anunciou o fim do casamento, que será? É um efeito manada, o povo tá tudo querendo ficar solteiro, faz o cruzeiro dos solteiros. Mete a mulherada solteiro, os homens solteiros, você é solteiro? Sou. Vamos nesse cruzeiro, então. Vamos no cruzeiro dos solteiros. Vai bombar, viu? Vai bombar. Com a Camilla, de 40 anos, a revelação foi feita por meio da assessoria de imprensa. Danton e Camilla estavam juntos há 10 anos, são pais dos gêmeos, aqui bonitinhos, Arthur e David, de 7. A guarda dos filhos será compartilhada agora pelo ex-casal. O motivo não foi informado, nunca é. Nunca, ainda vem a assessoria assim. Foi tudo em comum, acordo, eles se amam, se respeitam, se admiro. Ninguém sofre, ninguém trai, ninguém odeia um ao outro. Tudo bem, não precisa odiar. Mas eu disse isso no fim do casamento da Sandy ontem, disse isso hoje de manhã, que eu faço terça-feira, Rony Vom, lá na Rede TV. E vou falar novamente, queridos, é de praxe, terminou em comum acordo, todos se respeitam, torço para que seja assim, mas uma coisa eu garanto, Fábio, vê se você concorda comigo. Para um, sempre vai doer mais. Isso é verdade. Não tem jeito. Infelizmente. Para um dos dois ali, quando acaba uma relação, um dos dois está sofrendo mais um pouquinho. Porque eu acho que o término acaba sendo um luto mesmo, mas para um dos dois, a dor sempre é um pouquinho maior. Você não acha? Eu acho, e tem a ver, inclusive, com o tema da dependência. Porque além da dependência química, da dependência tecnológica, existe hoje a dependência afetiva. Existe. A dependência emocional, onde você se imagina que aquela pessoa nunca pode sair da sua vida. Eu não vivo sem essa pessoa. Isso são características de dependência. Você não consegue viver sem a outra pessoa. Isso tem a ver com essa mentalidade do romantismo, de eu não consigo viver sem você. Então, a gente teve essas ideias implantadas na nossa cabeça, na nossa vida toda. Isso é nocivo, isso não é bom. O amor romântico, o amor romântico que você não consegue viver sem a outra pessoa. Se você sair da minha vida, eu vou morrer. Então, isso gera dependência emocional. Eu acho que para a gente se livrar da dependência emocional, também faz parte dos meus estudos, é essa sensação de autoconfiança, de auto-amor, o amor próprio, e que qualquer pessoa que venha sair da minha vida vai ter o sofrimento, mas que nada vai tirar a minha própria vida. Essa coisa de que eu não vivo sem você. Vive, que todo mundo vive sem você. Vive, vive, ninguém morre de amor assim, não. Vive, basta arrumar um melhor. Ou pior, que também fala Jesus. Mas é isso, vive. Vive, a...